A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Meus irmãos, algo surpreendente está acontecendo nesse período de coronavírus. Sabe quando você diz que é um mal que veio, mas parece que está fazendo bem? Nesse momento eu estou percebendo que muitas pessoas estão reconhecendo o Deus de verdade. Aqueles que tanto zombaram de Deus durante tanto tempo, chegou no momento agora de se arrepender. Sabe por que eu digo isso? Porque a humanidade só consegue ver que existe Deus de verdade quando elas passam por algum tipo de adversidade. E parece que o tempo é esse e o tempo é agora. As pessoas estão clamando de cima dos prédios, das janelas, nas suas casas. As pessoas estão adorando de todo o seu coração. E é bonito de se ver. É louvável de se ver. Meus irmãos, parece que tantas pessoas que criticaram a igreja durante tanto tempo. Chegou o grande momento de reconhecer o verdadeiro Deus. Chegou o grande momento de conhecer o Deus da Bíblia. O Jesus que morreu numa cruz, mas que no terceiro dia ele ressuscitou. Um Jesus que vive e que perdoa todos os nossos pecados. Um Jesus remidor. Já falei demais. Acompanhe comigo aqui esse vídeo. E veja que tremendo. Olha só meus irmãos. Olha só. Olha aí. Porque ele vive Eu posso crer Porque ele vive Eu posso crer Viram A cidade inteira parada Mas nas casas as luzes acesas E o povo adorando a Deus com o coração Agora eu quero que você veja esse outro vídeo aqui A adoração dos judeus Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal falando da forma que eles se entregam a adoração Agora olha isso aqui meus irmãos Vai arrepiar aí Olha comigo A adoração dos judeus A adoração dos judeus Amém. 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 Viu aí? É tremendo, não é? É bonito de se ver, não é? Mas eu mostro a palavra do Senhor nos dias, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Parece que eu olho para esse tempo de crise, onde o povo está com medo, o povo está com receio. E eu vejo o povo se voltando a Deus, adorando a Deus com o coração, com toda a sua alma. Essa é a verdadeira adoração que Deus recebe nos altos céus. A adoração que qualquer um que conhece ou não conhece, ele sente aquele negócio que sai da alma. É como se não tivesse explicação, que só Deus conseguisse decifrar, mas nós conseguimos sentir no nosso íntimo, no nosso ser, nós conseguimos sentir aquele louvor quando sai da alma, é quando se viesse algo muito forte assim, você tem vontade de glorificar o Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque o ser humano foi feito para adorar a Deus, independente das circunstâncias. O ser humano foi feito para glorificar a Deus, independente das situações. Não tem como você existir fora do Criador de todas as coisas. Deus é o Criador dos céus, Criador da terra, Criador dos homens, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus formou tudo e Deus formou você, Deus criou você. Independente por onde você andou, os caminhos sortuosos que você andou, para Deus vale muito uma alma. Porque Ele entregou o Seu Filho único a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele entregou o Seu Filho unigênito, único, por amor da sua alma, da minha alma, por amor a esse mundo. E nós estamos vivendo tempos onde nós precisamos ficar em casa. Temos que estar em casa para salvar as nossas vidas. É como se nós ouvíssemos Jesus dizendo que naqueles dias era necessário que fugissem para as montanhas, que se escondessem, que se retirassem. E nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos encolher, recorrer, precisamos nos esconder dentro de nossos lares. Mas nós ainda podemos clamar e glorificar o nome do Senhor. E é isso que o povo está fazendo agora. adorando e glorificando ao único que é digno de receber honra, glória e louvor. Meus irmãos, isso é tremendo. E tudo isso é para a glória de Deus. que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. e que as pessoas possam vir. E que as pessoas possam vir. Muitos estão vindo agora pela dor. Mas que possamos ir pelo amor. Porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então que nós possamos ir pelo amor. Pelo amor. E não pela dor. Pela dor eu digo quando muitos já estão no leito de hospital, na fase terminal, aonde muitos já não tem mais esperança de viver. Aí nessa hora querem vir para Deus. E Deus nos recebe. E Deus não nos rejeita. Mas como nós somos proveitosos na obra do Senhor. Para pregar as boas novas de salvação. E falar de Jesus. Medite nisso. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E quando tudo isso passar. Que nós possamos continuar firmes nos caminhos do Senhor. Porque Ele é o mais importante que tudo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.